Amigos do portal J124 horas, estamos mais uma vez ao vivo, olha, além da estrutura que nós já mostramos, você pode ver aí, ó, de bancada, com as pessoas assistirem, né, ao evento, tá ali o palco, tem também a preocupação com a questão da saúde, da segurança, olha, tá aí, o ambulância da Secretaria de Saúde do município, duas profissionais extremamente preparadas para qualquer necessidade, o atendimento delas é no local, se o atendimento, houver a necessidade de deslocamento, elas acionam o SAMU para fazer o deslocamento, então, ou seja, você vem para cá, se diverte com tranquilidade, com segurança e também com os cuidados em relação à saúde, e tem a questão da pressão arterial, né, enfermeiro, se precisar, tá ali pronto para fazer a perição. Como é que tá em termos de quantidade de pessoas, tem vindo muito ou não? Como hoje teve uma quantidade reduzida de apresentações, a demanda é um pouco menor, mas aí a gente acredita que amanhã, como vai ter mais quadrilhas, o pessoal procure mais. Ok, então, com isso, parabéns a vocês pelo trabalho, viu, e sucesso, e tomara que não apareça muita gente, é um praqueamento de ninguém, né? É isso aí, então, vamos concluir aqui o nosso vídeo, né, tá aí a estrutura de uma chama da ambulância, né, da Secretaria de Saúde, dando mais estrutura para você que vem se...